E aí, clã, beleza? Aqui é o Igor, trazendo mais um vídeo dessa vez do joguinho novo. Acho que saiu há três dias atrás, quatro dias, algo assim do tipo. Bounch! Acho que é assim que se fala esse joguinho. E bom, eu tava gravando agora há pouco, só que meu PC reiniciou. O PC reiniciou, eu tive que regravar agora. Eu fiz três partidinhas e eu acabei ganhando uma. Não sei jogar ainda direito, eu só via mexendo no vídeo aqui, nos controles. Ó, é o F, o X que a gente interage, W, S, D, e botão esquerda e a gente joga a pedra. É meio que esses personagens parecem o gostador de sumô, eu acho. O gostador de sumô, a gente enfrenta os outros carinhas. E o campo, nesse tipo de campo aqui, ó. Dá pra mexer direito ainda as coisas ainda. A gente não tem muitas opções ainda, então vamos no combate aqui, vamos no duelo mesmo. Dá pra deixar um like aí se você curte aqui o canal, se inscreva se você for novo. E bora pra partida, mano. Encontra rapidinho, eu encontrei duas partidas com ping alto e uma com ping até que bom. Vamos ver se nessa a gente tá legal. Vamos lá. Ó, a gente pega aqui o Fzinho, pega a pedra e a gente taca. Nossa! Caraca, na fuça. Peguei ainda. Tem um predict ali. Consegui acertar ele, vamos lá. E fizer mais pontos, ganha. Vamos lá, catou a pedrinha, vamos tacar, cadê? Errou, ele errou, ele errou. Vamos lá, nossa vez. Ele pegou outro lá já. O cara taca sem nem ver onde tá tacando, mano. Ele só taca, mano. Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima. Toma disc, mano. Vou trazer jogos diferentes também agora, tá? Hoje eu vou trazer mais um vídeo ainda de Planet Zoo. E amanhã também vai ter dois vídeos, beleza? Ah, não, birei pra baixo. Amanhã também vai ter dois vídeos. Acho que vou trazer um jogo diferente e também vai ter do Planet Zoo amanhã. Fechou? Ah, tá lagado, mano. Ah, ele tomou, mano. Que mentira. Vou pegar aqui. Tá muito longe dele, é o que é mais perto. Droga. Ele nem ora com onde tá, cara, isso. Fech! Droga, errei! Droga! Tá um pior coro nisso aqui. Toma! Segura, fi. 2x0 pra nós, vamos lá. Como diz, clã, quero trazer agora jogos novos, então peço a ajuda de todos aí pra estar acompanhando os vídeos novos. Jogos diferentes também que eu vou trazer, beleza? Não vou parar com o Planet Zoo. Mas também quero trazer coisinha diferente, né? Pra variar aqui no canal, mano. Então espero que vocês gostem dos vídeos. Então vamos lá, 2x0 pra gente, o cara parou, vai tomar. Olha, só uma armadilha dele. Vai tomar agora, então. Droga! Droga! Tem que é pior. Toma! Nossa, tragou a pedra? Então toma! Droga! Merda! Toma! 3x0, vamos lá! Boa, boa! Pode dar chegar umas 3 partidas? Ou 2, depende do tempo que for, que isso aqui tá demorando bastante. Toma! Sai! Vai, vai! Vai! Toma, soco na careca! Vai! Vai! Toma! Vem! Vai! Vai! Caraca, o cara não cai, mano! Olha isso! Sai! Droga, mano! Toma! Não deu, não deu. Droga, ele pegou a pedra. Olé! Bora, bora pegar, pega, pega. Sai! Toma! Tô sem pedra, mano. Nossa! Errou na minha cara. Pega, pega. Tá difícil, porque esse cara tá se mexendo muito, mano. 30 segundos, vai acabar. Ah, mas a gente vai ganhar, mano. Bora, bora. Tá aqui! Nossa Senhora! Caraca, que jogada, mano! Não foi essa! Meu Deus! Linda, mano! Caraca! De novo! Aí também já, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima, vamos pra cima. Pra cima! Empate? Como assim empate, mano? Fiz 4x0 no cara? Nossa, que jogo bugado, mano. Como assim empate? Caraca, mano. Nossa, vamos mais uma, vamos mais uma. Fiz 4x0 no cara. Caramba! Caraca, curti o jogo, mano. Vai ter pouca coisa pra fazer, só esse duelo tem, mano. O jogo é... É de graça, pessoal. Tá nichinho aí o jogo. Então, caso queira jogar, mano. Toma pãoche. Vamos lá. Sacada aqui de cima. Vai! Quase, quase. Vamos lá. Tô bem. Ia! Vai! Vai! Toma! Cascudo! Vai! Sai! Toma! Vai, não cai, mano! Toma! Morri! Bem nas nádegas, pra ficar ligeiro. Olha lá, renasceu, renasceu ali. Vai! Nossa! Caraca, meu. O jogo é muito bom, mano. Caraca, mano. Gostei muito desse jogo. Toma! Isso é muito bom, mano. Tá maluco. 3x0. O jogo não me trollar de novo. Vai! No mamilo agora. Tomando mamilo. Tô profissa já, mano. Ah! Toma! Vai! Toma! Sai! Vai! Ai, tiozinho! Vai! Vai! Sai fora! Sai fora! Eu tava ali uma de costas agora. Ah, ele tá alagadão, cara, mano. Predict! Merda! Não deu! Toma! Vai! Caraca, é muito bom, mano. Sai fora! Pegou a pedra, pegou a pedra agora. Vai dar ruim, vai dar ruim. Errou! Tomou! Tomou, tomou. Bora, bora! Cadê? Renasceu, renasceu. Vou dar um por trás, ó. Vamos tentar. Nossa, passou muito perto. Caraca, onde o cara atacou? Ah! Tive errado agora, o Predict. Tive errado, mano. Teria de viagem onde ele ia atacar. Taca aí, taca aí, taca aí. Nossa senhora, amigo. Mas aí, cê... Tá ruim. Tá ruim de visão, mano. Vamos subir aqui, vem se tem pedra. Aqui tem pedra. Cadê? Cê vai morrer. Olha, mas nem o parado ele consegue acertar. Toma esse aqui, então. Na droga. E o nome é Jossi! Help! Caraca, mano. É isso aí, mano. Espero que tenham gostado. Vai acabar aqui já, tem um minutinho. Vou me despedindo já. Essa partida foi muito boa, mano. Essa é a primeira. Foi muito boa. Vai! Toma! Toma! Vai! Vai, tiozinho! Toma! 7x0, mano. Caraca, a gente é o deus desse jogo, mano. Tá maluco. Pega essa pedra aqui. Cadê? Predict! Nossa, mano. Mano, até o lagado eu consigo derrubar os caras. Ah, vai nascer aqui já, ó. Vai tomar. Vai tomar! Vai! Tomou! 30 segundos, clã. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, mano. Espero que vocês curtam os jogos novos que eu quero trazer aqui pro canal, beleza? Pra não ficar na mesma coisa do Planet Zoo, tá? Então espero que vocês curtam, mano. Apoia aí os vídeos que tem... Calma aí. Vamos tentar tacar pedra na mão. Toma! Toma! Vai! Ah! Então espero que vocês tenham curtido, mano. Espero que vocês apoiam os jogos novos aí que eu vou trazer pro canal. Hoje vai ter mais um vídeo ainda de Planet Zoo. Fechou? Ah! Empate! Como assim, mano? Esse jogo tá trollando comigo. Então hoje vai ter mais um vídeo ainda de Planet Zoo. Fechou? Então vai ser Paus e Planet Zoo. Amanhã vou trazer um outro joguinho também. E Planet Zoo. Fechou? Então espero que vocês apoiem aí os novos jogos. Como eu tô falando, já disse várias vezes aí no vídeo, beleza? Tem que inovar também, né? Não vamos ficar só no mesmo jogo, né? Senão vai acabar enjoando. Fechou, clã? Tamo junto. Obrigado a todos que acompanhou aí o vídeo. Obrigado ao pessoal que tá chegando novo no canal. Tamo junto. Vou deixar o link das lives aí que eu vou voltar a fazer semana que vem na tela. Fechou? Vou voltar a fazer semana que vem, mano. Semana foi meio corrida. Tamo junto. Obrigado a todos. Grande abraço. Fui!